Oi, me chamo Andréia. Quero que conheça o sistema que ajudou a aumentar o faturamento da minha loja. Com a Recanto Rádio Indoor você aumenta suas vendas. Solução completa em som ambiente. Músicas selecionadas para o seu segmento. Controle tudo online. Divulgue o que quiser para quem realmente interessa. Está esperando o que para aumentar seu faturamento? Faça como eu e contrate a Recanto Rádio Indoor.